Legislação que proíbe a existência de paródias. Nós estamos discutindo aqui que o autor poderá reclamar. Observando a fala do Kim, quantas paródias, esse é o segundo mandato dele. Você colocar o autor é você negar de fazer um contrato para conceder os seus direitos. Pessoal, é inacreditável que a Câmara dos Deputados gaste recursos para debater um projeto tão inútil como esse. E aliás, não só inútil, um projeto que fere liberdade de expressão, que fere a liberdade de se fazer humor. Que é o projeto que visa proibir que você possa fazer paródias. E olha, que quem acompanhou minhas campanhas eleitorais sabe. E eu tenho o prazer e o orgulho de dizer que as paródias escritas ali, principalmente de aberturas de anime, eu faço pessoalmente. Eu tenho o prazer em fazer, fiz nas minhas campanhas. Foram um sucesso e o que esse projeto, que foi colocado em discussão na comissão mais importante da nossa casa, como se a gente não tivesse assunto mais importante para debater, foi esses direitos autorais, ou pior, o direito do autor da obra de proibí-lo de fazer paródia para a campanha política. E veja que na discussão, vocês vão ver que tem uma falha técnica bizarra, porque na prática a gente está proibindo o autor de uma obra de também vender os seus direitos sobre aquela obra, porque o projeto fala que o autor sempre vai poder vedar, não necessariamente o detentor dos direitos da propriedade intelectual daquele projeto. Vocês vão ver a discussão a seguir, mas não sem antes eu pedir para você deixar o seu like no canal, você se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, lembrar que nós estamos aí com o Clube MBL mais forte do que nunca, você que quer receber notícias de bastidores de Brasília, dos três poderes, do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, e também você que quer ser assinante fundador recentemente no nosso Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, nós expusemos o nosso plano de colocar a valete nas bancas, mas para isso a gente precisa do apoio de vocês. Essa aqui é a última valete que saiu, o faroeste brasileiro, uma versão especial sobre segurança pública, está muito bom, está muito interessante, tem inclusive uma entrevista com o secretário de segurança pública, fizemos uma outra valete sobre agro, com entrevista com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, e com artigos muito profundos, riquíssimos, para quem quer de fato entender com profundidade, com especialidade, as principais preocupações, políticas públicas e tensões histórico-culturais, políticas sociais do Brasil, a revista valete é a revista que você tem de ler, além, claro, agora a gente tem até o Café Valete, o café que é cultivado lá na Bahia, lá, salvo engano, em Vitória da Conquista, e que nós agora estamos trazendo aí com o Café Valete, e que teremos também uma franquia, nós teremos locais físicos, cafés físicos da Valete, em que você vai poder se encontrar com o pessoal, para assistir MBL News, para tomar o seu Café Valete, para ler a revista, para se encontrar com seus amigos, enfim, são várias das grandes novidades que a gente anunciou e que você precisa fazer parte disso. Agora, acompanha aí a discussão que a gente teve sobre essa questão dos direitos autorais em campanha política, que infelizmente foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e deve ir ao Senado. Neste caso, nós não estamos votando uma legislação que proíbe a existência de paródias, mas o uso para fins político-partidários, dando direito ao autor daquela obra artística, de se opor a um uso contrário àquilo que foi o próprio desejo desse autor da obra artística. Portanto, o meu debate aqui não vai a partir de uma defesa absoluta do direito de propriedade intelectual autoral, mas vai, sobretudo, no sentido do uso político-eleitoral inverso àquilo que é o desejo do autor de uma determinada obra de arte, de uma obra artística. Veja, se determinado artista produz uma música, depois ele negocia com uma empresa dentro de um contrato que o impedirá de fazer qualquer tipo de reclamação se alguma paródia for feita no futuro. Veja, é uma relação entre o artista e determinada empresa. O que nós estamos discutindo aqui é a aprovação de um projeto de lei para definir na nossa legislação que o autor da música poderá reclamar. Se ele abrir mão disso anteriormente, ele não vai ter o direito de reclamar, porque se ele o fizer e se de repente isso terminar no poder judiciário, ele vai perder. As questões, elas precisam ser colocadas tentando fazer o exercício da prática do que pode acontecer. Agora, do jeito em que as coisas estão, sem uma legislação, o tema termina desaguando no poder judiciário como nós acompanhamos em todas as eleições políticas. Repito, presidente, se o músico, se o artista fez alguma tratativa contratual com determinada empresa, quer dizer, ele abrir mão de qualquer reclamação futura, ele não vai poder fazer uso da legislação, caso o projeto de lei da deputada Lidze seja aprovado. É simples assim. É muito simples. Então, senhor presidente, eu apelo para que nós possamos ter uma legislação que dê segurança aos dois lados, os dois lados da moeda, tanto o músico quanto aquele que, porventura, produza aquela paródia. Claro que se, antes disso, o músico tiver feito algum contrato, estabelecido algum contrato que lhe obrigue a abrir mão de qualquer tipo de reclamação futura, ele não vai buscar amparo na nova legislação, caso o projeto seja aprovado. Primeiro, muito brilhantemente aqui ressaltado pelo deputado Gilson, você colocar o autor é você negar qualquer possibilidade desse autor de obra audiovisual de fazer um contrato para conceder os seus direitos para que, posteriormente, seja feito o que for com aquilo. Então, de fato, tem um erro grave no projeto. Tem uma inconstitucionalidade material, tem um problema de técnica legislativa no projeto. A intenção do legislador, na própria justificação, não é essa que está na redação do projeto. Então, tem esse problema material grave. Mas, eu vou além, a gente está aqui ferindo o direito à liberdade de expressão. Sempre foi permitido que, tanto no meio humorístico como na própria política partidária, e, olha, eu acho difícil olhar para algum partido de algum parlamentar aqui e encontrar alguém que não tenha feito paródia de alguma música para fazer propaganda política. Isso claramente restringe a atividade político-partidária. Por isso, a orientação do União Brasil é, sim, em defesa da liberdade de expressão e da atividade político-partidária, para não ser restrita como mal colocado aqui pelo autor, ainda que esse autor nem detenha mais os direitos sobre a sua obra. O União Brasil, e aqui eu estou quase fazendo um voto em causa própria, porque a quantidade de paródias que eu já fiz em campanha eleitoral é um negócio que, assim, se eu tomasse a oposição de autores, estava devendo até os meus órgãos. Então, senhor presidente, observando que o governo possui poucos votos com base na votação do requerimento de obstrução anterior, União orienta a obstrução. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. Então, vamos lá.